Estamos aqui, ó Deus, no Rio Jordão, Senhor. Ó Deus, em prol da Tua obra, sabemos e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e nosso soberano. Nesse momento, ó Deus, possa ser o momento único que nós sabemos que é. O batismo é algo único na vida de qualquer ser humano. É de verdade nós nascermos de verdade para o Senhor. Por isso, abençoe esse momento, abra os céus. Desce dos céus uma bênção sacudida, transbordante sobre a vida dos céus. Ó Deus, tocando no pé a planta da cabeça. Derrama uma bênção, alabachom decai, sobrenatural. A cada dia dando visões a Ele do reino do céu, Senhor do Teu reino, para a vida dEle, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Eu vou falar umas palavras, Celso. Aí você repete, tá bom? Senhor Jesus, nesse momento, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso que de verdade eu creio que estou sendo batizado porque eu acredito no Senhor Jesus como meu Salvador e meu Deus e meu Advogado. Papai do céu, nesse momento, eu te peço, apaga todos os meus pecados e cobre de verdade a minha vida de uma forma especial que venha dos céus. Uma unção diferenciada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Para fazer assim, Celso. Assim e segura firme. É, segura firme. Diante da sua confissão de fé, eu, pastor Júnior Oliveira, eu te batizo publicamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Abençoa, Pai, poderosamente o Teu servo, Pai, em nome de Jesus Amém, Jesus Aleluia Glória a Deus, amém, amor de Deus Amém, que Deus te abençoe poderosamente nessa terra Com toda sorte de bênção Amém Amém